E esse bloco encerra a notícia da condenação a mais de 12 anos de prisão em regime fechado para Oséias Pereira Ribeiro, de 36 anos, acusado do crime de feminicídio ocorrido no dia 26 de março deste ano. Oséias era casado com Sabrina Gomes Moura Ribeiro, que apareceu na foto há pouco, na época com 31 anos. Segundo o Ministério Público, o acusado matou a mulher porque havia a suspeita de uma traição. A vítima foi morta a golpes de faca dentro de casa no bairro Morada do Vale. No bairro Morada do Vale. Esse homem é o pai da Sabrina. Sabrina foi encontrada sem vida em cima da cama. No corpo dela, a polícia encontrou 11 perfurações. Dois dias após o crime, o marido de Sabrina, Oséias, foi preso na cidade de Santana do Paraíso. Ele confessou aos policiais que matou a mulher. No tribunal do júri, a defesa tentou convencer os jurados que Oséias agiu sob forte emoção. Por fim, o homem cumprirá 12 anos, 11 meses e 20 dias de condenação.